Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu sou... Minha esperança aqui, eu não quero só ficar falando dessas coisas, mas é só um dia na semana que eu falo disso, mas isso aqui é tão engraçado que eu tirei daquela série, comentando, comentado, pra poder falar sobre isso aqui. Olha o que tá escrito aqui, ó. Ó, marido morto com sapo e escondido por 18 anos, né? Crime perfeito. Essa elegante senhora aqui, né? Aqui é o seu marido. Essa senhora matou o marido. Com um sapo de ornamento, né? De jardim. Fez sapos de cerâmica que a gente coloca em jardim. Ela matou ele com esse sapo. E manteve ele por 18 anos. Lá no quarto, na cama. Embaixo da cama, na cama, onde ela queria botar, sabe? Ela se divertia com isso. Bem. Ela matou ele com esse ornamento, né? Deu uma pancada na cabeça. Segundo o patologista, a pancada foi tão forte, mas tão forte, que era como se fosse uma machadada, né? Depois ela enrolou em 48 lençóis. Ela deve ter usado algum produto para mumificar, né? Porque ele estava mumificado quando foi encontrado. E manteve lá, lá ao lado da cama, por 18 anos. E só se descobriu... Por que que eles estão dizendo aqui que é um crime perfeito? Não existe crime perfeito, né? Mas esse, pelo menos, aparentemente foi. Porque ela manteve ele 18 anos. E só foi descoberto quando ela morreu. Mas antes de morrer, ela pediu ajuda aos vizinhos para tirar o corpo lá. E ela falou que aquilo era um esqueleto que ela usou, né? Um medical esqueleto que ela usou para treinar quando ela estudava a enfermagem. E ela vivia, o chefe de polícia disse o seguinte, que ela vivia dando dicas do crime para as pessoas. Mas como ela era uma cantora, uma ex-cantora de cabaré, né? Uma artista de teatro, de revista. Então, esse pessoal, eles têm sempre, assim, um humor muito afinado, né? Então, as pessoas nunca levaram a sério aquilo. Ela sempre deixava, assim, eles falam aqui, drops, ou seja, umas gotas, né? Umas pinceladas de que, sobre o crime que ela cometeu, né? Ela falava umas coisinhas assim, umas piadas, né? Bem leve. Para dar a entender aquilo ali. E ela dizia para a manicure dela, que quando ela morresse, ela ia ficar famosa por ter mantido um corpo dentro de um salegado. Diz aqui, o chefe de polícia disse que... Ela cometeu o crime, mas ela queria que esse crime fosse descoberto de uma forma teatral. E foi mesmo. Gente, matar o marido com o sapo, isso é aquela história lá, de que beijar o sapo e ele se transforma em príncipe. Ela reescreveu a história. Ou seja, ela matou o príncipe com o sapo, né? E os três viveram juntos e felizes para o resto da vida, porque o sapo estava lá no jardim quando a polícia encontrou o corpo depois que ela morreu. Então, assim, por mais que eu tenha estudado, e eu fiz outros cursos também na área de lei, depois eu conto a vocês porque é que eu estudei tanto. Eu me surpreendo, eu me surpreendo com a capacidade que a mente humana tem de criar, né? De ser tão criativo. É impressionante. Olha essa mulher, é fora de qualquer suspeita, olha só. Olha só. E olha o maridão aí dela, ó. Todo atlético. E olha o sapo. Gente, isso é ou não é a verdadeira história, né? Do sapo, do príncipe, da princesa e que viveram felizes pro resto da vida. Não foi o beijo da princesa que despertou o príncipe, mas foi uma sapada na cabeça que fez com que o príncipe ficasse ali pro resto da vida. E outra coisa, ela era natural da Nova Zelândia. Ela disse, quando ela cometeu, quando ele sumiu, né? Algumas pessoas perguntaram. Eu acredito que esse senhor não tinha família, né? Não tinha ninguém que se preocupasse com ele, porque senão as pessoas iam ficar, a família ia ficar atrás dele, perguntando, perguntando, perguntando. Então, ia chegar uma hora que ia se descobrir. Mas aqui existem pessoas que as famílias não, sabe? Abandona mesmo, não quer saber. Então, ela dizia para os vizinhos que perguntavam por ele, que ele abandonou ela por outra linda mulher, por uma linda mulher, mas que iria dar a pensão dela até o resto dos dias dela, né? Então, assim, esse é realmente o que eles dizem, né? Esse foi o clima perfeito. Depois que ela faleceu e que foi tirar tudo lá da casa e tudo, e depois descobriu, né? E provavelmente ela tinha um diário lá escrito, assim, bem debochado dessa coisa, assim, que ela fez, né? Olha que o nome dela é Lady Anne Sabine, e o nome dele era John Sabine. Gente do céu! Ela manteve na sua cama por 18 anos o príncipe. Gente, aqui na Europa acontecem coisas, isso foi aqui, hein, o quê? Acontece coisas, assim, sabe? Que me deixam, assim, sem palavras, não acho respostas, né? E eu fico, assim, impressionada com a capacidade mental do ser humano. Porque a gente estuda comportamento, a gente estuda o cérebro, né? Como ele funciona, como ele age, mas a mente, a mente a gente não consegue penetrar. Este cientista que consiga desvendar alguns mistérios que tem dentro do cérebro. É isso aí, ó, beijo no coração, fiquem com Deus, tá? Se gostou, já sabe o que fazer. E até o nosso próximo feliz encontro.